O trabalho muito profissional vai ser da seguinte forma, a rede feminina vem fazendo esse trabalho na Casa de Mirela para trazer os pacientes que moram no interior, não apenas daqui do estado de Pernambuco, mas tem pacientes que vêm da Bahia e outros estados que não tem condições de custear passagens, de áreas de hotel, então a Casa de Mirela veio com essa necessidade, para que não seja interrompido esse tratamento. Sabemos que o câncer hoje em dia, ele avança assim de um dia para o outro, então um dia na vida do paciente pode ser decisivo. Então a Casa de Mirela veio para acolher esses pacientes e dar um bom tratamento, humanizado, de qualidade, vamos trabalhar com psicólogas, com serviço social, vai estar todo aqui também fisioterapia, porque é importante também cuidar do interior do paciente, a autoestima do paciente que fica para baixo e vai ter todo esse trabalho. Não deixar o paciente também, vai ter trabalhos de arte, vai ter outras coisas também que ele vão estar aprendendo aqui dentro, tem quarto, tem refeitório, tem escritório e vai ter todo o voluntariado, toda a equipe que trabalha com arte, é cabineireiro, então ele vai ter todo o suporte aqui dentro. A Casa de Mirela pretende ajudar os pacientes com câncer da melhor forma possível, com muito amor, com muita comunhão, com muito zelo, com tudo de bom. Porque eu como ex-paciente, eu sei a luta do que é uma pessoa com câncer, então essa casa veio realmente para a gente nos doar. Nós temos o quarto feminino, o quarto masculino, tem uma área que é para eles lerem, tem uma área lá atrás que é para eles se acomodar, tem a cozinha, temos o refeitório e temos aqui ao lado, do lado, a parte da frente, é uma área que eles vão poder passar a tarde, bem aconchegante, admirando esse marzão lindo, a casa é bem confortável. Obrigado. 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 Obrigado.